Domingo pra segunda, então eu pretendo deixar a Georgia na casa da madrinha dela umas 10 horas, 10, 11 horas da noite mais ou menos e aí a gente volta pra casa, eu tomo um banho bem relaxante Domingo eu quero tirar o dia todinho, eu quero gravar vlog pra vocês também do domingo porque eu quero tirar o dia todinho para cuidar de mim Meu cabelo eu cortei, eu acho que já mostrei pra vocês Ó como ele tá, ele tá mais curtinho, ó, dá pra vocês verem Ó, tá vendo? Eu deixei ele mais curtinho, é que eu tô com camisa escura, aí fica difícil de ver Mas eu cortei ele aqui, mais ou menos, ó, aqui E aí no domingo eu quero fazer a minha mão, a unha, né, a minha mão, meu pé Vou fazer a minha sobrancelha de novo, deixar tudo bonitinho E no sábado, amanhã no caso, eu quero dar uma depilada na minha perna, na axila porque no domingo eu não posso fazer nada disso E aí eu vou usar aquele aparelhinho que ele não raspa, ele é tipo um aparelhinho de barbear, não sei como Tipo de cortar cabelo, sei lá como fala Pra tirar, tipo assim, pra não ficar com muito pelo Mas também é só aparar porque eu não posso raspar E aí eu fui na minha consulta Uma consulta que eu tive ontem, vou falar dessa consulta pra vocês, né Vou deixar aqui que aí depois eu arrumo Deixa eu conversar com vocês um pouquinho Ontem eu tive uma consulta na minha maternidade Não foi mais no consultório da minha médica E aí eu cheguei na maternidade, eu tinha que preencher uns papéis Como se fosse uma pré-internação, sabe Tipo, os papéis para a internação E aí chegando lá ela me pesou Eu estava com 76,8 kg Se eu não me engano E aí provavelmente vai ser o peso que eles vão usar Como média de antes do parto E aí ela abriu a revistinha lá dela, né E tinha as pulseirinhas que já vão ficar no pezinho dele Já tá tudo pronto, já Tudo, tudo, tudo pronto Aí ela mediu a minha altura E tirou sangue ontem E a mulher, gente, a mulher foi maravilhosa ontem Eu fico muito roxa Eu não sei se vocês vão conseguir ver Aqui, porque eu acho que já Deixa eu ver se dá pra ver Tá vendo a diferença dessa aqui com essa? Que essa aqui tá roxa? Só que faz muito mais de uma semana que eu tirei sangue E tá roxo, roxo, roxo ainda, tá vendo? E aqui, ó, eu tirei ontem E não tem nada A mulher é maravilhosa, gente Ela tirou muito rápido o meu sangue E aí, ela perguntou se eu pretendia amamentar E aí, ela perguntou se eu não sei 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 se eu sei se eu não sei